Da produção de energia ao cuidado com animais silvestres, passando por áreas administrativas de tecnologia da informação e comunicação social, a Itaipu oferece experiência de estágio diversificada. Quer saber como é a rotina dos jovens funcionários da gigante da energia mundial? Então acompanhe essa matéria. A grandiosidade de tudo. Foi uma experiência bastante enriquecedora para mim. Aprendi mais do que eu aprenderia por um semestre, em alguma matéria na universidade, por exemplo. Mais de 50 jovens saíram de vários cantos do Brasil e um deles veio dos Estados Unidos. Passaram um mês aprendendo dentro da usina de Itaipu. O estágio, embora seja rápido, 30 dias, serviu bastante para entender o processo de funcionamento de uma usina hidrelétrica. Os estagiários estudam em 15 diferentes cursos universitários, a maioria dentro da área das engenharias. Mas também vieram alunos de medicina veterinária, ciências biológicas e hidrologia. Aprendendo como o refúgio se maneja, como se maneja os animais, como, por exemplo, a dieta dos animais em um cautiverio, é um complemento que eu não tive na minha formação. O processo de geração de energia e também de transmissão. O silêncio barulhento que faz a usina o tempo todo, que fica com esse barulho da geração. Sempre. É muito bom. Eles têm esse detalhamento, essa vivência no dia a dia, então é muito importante para eles. Foi um tempo de aprendizado com profissionais de muita experiência e que todos os dias ajudam Itaipu a ser a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Certamente os profissionais daqui que nos receberam bem, que tiveram toda a disponibilidade de passar o conhecimento. Sempre muito dispostos a ajudar a gente a responder as perguntas. Tem gente que está aqui trabalhando antes da usina ser construída e teve o maior empenho e mostrar para a gente todos os detalhes, orgulhosos de trabalhar aqui, isso foi muito interessante. Vai fazer muita falta. Espero um dia poder voltar e reencontrá-los. Eu desejo a vocês, que vocês tenham uma excelente vida profissional, muito sucesso. Desde 1992, a Casa Família Maria Porta do Céu vem desenvolvendo um trabalho belíssimo aqui na nossa cidade. A iniciativa renova a esperança de várias crianças e adolescentes através do acolhimento e da oportunidade. Nossa equipe passou por lá e hoje nós vamos mostrar um pouco desse trabalho. Acompanhe na reportagem. Foi pensando no desafio de proteger crianças e adolescentes que a Casa Família Mariana Maria Porta do Céu abriu vagas para atividades culturais gratuitas da comunidade. Na aula de dança, elas trabalham a coordenação motora, desenvolvem a disciplina e criam sonhos. Sonho em ser uma bailarina, uma dançarina? Sonho. É? Aham. Você acha que mais pela frente dá pra ser? Dá. Se Deus quiser. Precisa. Precisa ter confiança, fé e daí pra frente você vai. Tendo fé, tudo é possível? Tudo é possível. Porque pode estar frio, chovendo, elas estão aqui. Perde mal. Não perde mal. Às vezes elas chegam com preguiça e entram na sala e já estão com vontade de fazer a aula. Se animam bem. Se animam bastante. No circo eles aprendem a superar os limites, tirando os pés do chão ou enfrentando a gravidade. Mas a regra por aqui é clara, se divertir e não esquecer o que é ser criança. É uma oportunidade muito interessante de estar estimulando o desenvolvimento antes de tudo. Então a criança quando tem uma oportunidade assim, ela vai ter um leque muito grande de movimento, de noção de espaço, de noção de conhecimento corporal. Então em todos esses aspectos a arte e ciência estão contribuindo. É uma atividade feliz, é uma atividade alegre. Então se por eventual situação existe uma tristeza lá no coração, é uma atividade que ajuda muito a se livrar dessa tristeza, a estar mais feliz, a estar mais alegre, com certeza. A Casa Família Maria Porta do Céu vai completar em novembro 24 anos. A entidade, que foi fundada por um grupo de voluntários italianos, buscava acolher as crianças em situação de risco, mas com o tempo acrescentou outras funções. A Casa Família Maria Porta do Céu, ela desenvolve o trabalho de acolhimento institucional modalidade casalar, onde abriga crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que por algum motivo tiveram seus direitos violados. Então elas residem nas casas e além desse projeto modalidade casalar, nós também atendemos no contraturno escolar, que é um projeto do ponto de cultura. Além dos cursos, as crianças da comunidade e dos abrigos recebem acompanhamento psicológico e social. Tudo para proteger e evitar que os direitos dessas crianças não sejam violados. Que matéria linda e que trabalho lindo, não é mesmo? Se você quiser colaborar com essa iniciativa que muda vidas, é só entrar em contato através do 45 3577 7825. A sua colaboração é com certeza muito bem-vinda. E depois do intervalo, você vai aprender uma deliciosa receita super rápida e saborosa. Não saia daí!